Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 com a correção do exercício 28 da página 3 que eu solicitei que vocês fizessem na aula passada, ok? Esse exercício é um exercício da Unicamp, que trabalha com o emprego dos porquês. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje é o emprego correto dos porquês, tá? Bem, existem quatro tipos de grafia da palavra porquê. E aí vamos fazer uma breve revisão desse conceito para a gente conseguir resolver a questão, tá? Então, o porquê junto e sem acento, ele é utilizado para introduzir uma causa ou uma explicação, tá? É sinônimo de pois. Então, por exemplo, não fui à aula porque estava doente, né? Então, estar doente é a causa de não ter ido à aula. Então, esse porquê é um porquê causal, né? Que introduz a causa, tá? Daquilo que foi expresso na oração anterior, tá? Esse porquê causal, né? Que indica causa ou uma explicação, ele é junto e sem acento, ok? Já o porquê separado e sem acento, ele é utilizado para introduzir perguntas. Então, por exemplo, por que você não veio à aula ontem? Isso é uma pergunta. Então, no início de perguntas, a gente utiliza o porquê separado e sem acento. Quando é que a gente vai usar, então, o porquê junto e com acento? Por que junto e com acento? Ele é usado, né? Ele é um substantivo, ele é usado como substantivo. E normalmente é precedido aí de um artigo, né? Então, por exemplo, eu preciso saber o porquê de você estar agindo dessa forma comigo. Então, eu preciso saber o motivo, a razão de você estar agindo assim comigo, dessa forma comigo. Nesse caso, quando o porquê vem antecedido de um artigo ou de um pronome e indica o motivo, a razão, esse porquê é junto e com acento, é um substantivo, tá? E, por fim, quando é que nós vamos usar o porquê separado e com acento? Quando esse porquê estiver no final da frase, lá, coladinho no ponto de interrogação, tá? Então, também para fazer perguntas, tá? Mas quando o porquê vem no final da frase, ok? Então, você está me tratando mal o dia inteiro. Por quê? Nesse caso, o porquê utilizado é o porquê separado e com acento, ok? Bem, feita essa revisão, vamos para a questão, tá? A questão da Unicamp traz o seguinte texto pra gente, ó. Milor Fernandes foi dramaturgo, jornalista, humorista e autor de frases que se tornaram célebres. Em uma delas, lê-se. Por quê? É filosofia. Por quê? É pretensão. E aí nós temos aqui a letra A, que diz assim. Explica a diferença no funcionamento linguístico da expressão porquê, indicada nas duas formas de grafá-lo. E a letra B pede pra gente explicar o sentido do segundo enunciado do texto, tá? Levando em consideração a forma como ele se contrapõe ao primeiro. Então, esse é o tipo de questão, né? Que cobra da gente esse conhecimento gramatical, né? E que cobra da gente também o entendimento de como esse conhecimento gramatical foi mobilizado, tá? Com vistas a atingir um efeito de sentido, tá? Então, o autor brinca muito, né? Brinca de maneira muito eficiente com essas diferentes formas de grafia, né? E com as diferenças, né? Do porquê separado e com acento e do porquê junto e sem acento, tá? Então, bem. Vamos começar aqui na letra A. Explica a diferença no funcionamento linguístico da expressão porquê, indicada nas duas formas de grafá-lo. Bem, então, o primeiro porquê, como nós vimos no início da aula, ele é utilizado para fazer perguntas, tá? Sempre no final da frase, colado ali no ponto de interrogação. Então, esse primeiro porquê aqui é uma pergunta. Esse segundo porquê, essa segunda forma de grafar a palavra porquê, já é... Já introduz, né? Uma causa, uma explicação, tá? É o porquê causal e o porquê explicativo. Então, é essa a diferença, né? De funcionamento aí da expressão porquê. A primeira grafia do porquê, né? Introduz uma pergunta e a segunda grafia do porquê, aqui no texto do Milo Fernandes, né? Na frase do Milo Fernandes, introduz uma causa, uma explicação, uma resposta, né? Então, a gente tem o porquê da pergunta e o porquê da resposta, né? Letra D. Explica o sentido do segundo enunciado do texto, porquê pretensão, levando em consideração a forma como ele se contrapõe ao primeiro enunciado. Considere em sua resposta apenas o sentido atribuído à palavra pretensão, que se encontra abaixo. Bem, tendo em vista essas diferentes grafias, né? E a maneira como elas foram mobilizadas aqui na frase, a gente consegue entender o sentido dessa frase, desse texto, né? Então, percebam que o que o Milo disse aqui pra gente, né? Então, qual a mensagem que a gente tem aqui nessa frase, tá? Então, quando ele diz porquê de pergunta, ou porquê utilizado para introduzir perguntas, é filosofia. Já o porquê que é utilizado nas respostas é pretensão. O que a gente extrai aqui, então, dessa frase? Que a filosofia, ela não é feita de respostas, mas sim de perguntas, né? A filosofia surge realmente dessa necessidade de questionamento, tá? De estar o tempo todo se perguntando, né? E dessas perguntas surgem reflexões. Já aquele ser, aquele indivíduo que ao invés de fazer perguntas, né? Tem respostas pra tudo, pensa que tem todas as respostas da vida, né? Ele está, ele não está fazendo filosofia, né? Ele está ali na mediocridade, né? E tudo mais, tá? Então, é isso que a gente, esse jogo aqui, né? Esse jogo feito com a grafia da palavra porquê, com as diferentes formas de grafá-la, uma pra introduzir perguntas e outra pra introduzir respostas, é muito bem, esse jogo é muito bem feito aqui de modo a construir um efeito de sentido, né? De modo a transmitir essa mensagem ao leitor, né? De que a filosofia, né? Fazer filosofia, né? Não é ter respostas pra tudo, não é dar respostas pra tudo, mas sim fazer perguntas, se questionar o tempo todo. Então, a filosofia é feita de perguntas, tá? Agora, quem tem resposta pra tudo é pretencioso, né? É saber, né? Ter respostas pra tudo é pretensão e não filosofia. Filosofia é feita de perguntas e de questionamentos, tá? Então, esse é o sentido do segundo enunciado, levando em consideração aí a contraposição que ele faz com o primeiro, né? O sentido do segundo enunciado é justamente, né, confirmar, né, reforçar a ideia de que a filosofia é feita com perguntas, com levantamento de questões, com questionamentos, tá? E não com respostas prontas para tudo. Quem tem respostas pra tudo, né, na verdade, é pretencioso, né? E não um filósofo, ok? Então, é isso, gente. Gente, respondidas as questões, por hoje é só, vamos ficar por aqui. Beijo enorme pra vocês e até a próxima aula. Tchau!